Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com a expectativa de um grande jogo pela disputa das primeiras posições do campeonato, Novo Horizontino e Esporte se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Enquanto o técnico do Esporte, Pepa, enfrenta dificuldades para escalar o time titular devido às ausências de Igor Cariuzes e Roberto, o treinador do Novo Horizontino, Eduardo Batista, também terá desfalques importantes. No departamento médico, estão o zagueiro César Martins, o meia Giovani e o atacante Vagninho, que não devem estar à disposição de Eduardo Batista. Por outro lado, ele conta com os retornos do lateral-esquerdo Reverson e do meia Marlon, que cumpriram suspensão na última rodada. Com uma das melhores campanhas como mandante nesta Série B, Eduardo Batista fez um apelo para que a torcida do Novo Horizontino compareça ao estádio para apoiar o time no confronto direto contra o Esporte. São decisões. É mais um jogo contra uma equipe concorrente direta ao acesso, e o torcedor é importante nesse momento, comparecer, prestigiar, apoiar, e a gente formar aquela corrente positiva para que a gente consiga mais uma vitória em casa no Campeonato Brasileiro, disse Eduardo Batista. Outro ex-esporte que comentou sobre o duelo foi o atacante Pablo Diego. Após uma passagem abaixo das expectativas pelo esporte, o jogador vem ganhando sequência na equipe paulista e já atuou em seis partidas, com um gol marcado. Ele celebrou a confiança que tem recebido dos colegas e da comissão técnica. Tem sido muito bom, a confiança dos meus companheiros, da comissão técnica, do clube todo em si sobre mim, isso é muito importante, ajuda a gente dentro do campo. Tenho me dedicado bastante para poder retribuir essa confiança, é muito bom você estar jogando, ter a confiança de todos e poder estar desempenhando ali o melhor futebol que você pode. Temos uma reta final muito importante, é manter-se focado sempre para a gente poder conquistar os nossos objetivos no final do campeonato, disse o atacante. Líder do campeonato com 54 pontos, o novo horizontino chega para o confronto após uma derrota fora de casa para o Amazonas, o que reacendeu a disputa pelo título. Com a derrota do vice-líder Santos para o Goiás, que manteve o time Santista com 53 pontos, Sport e Mirasol venceram na rodada passada, chegando a 50 pontos, reduzindo a diferença. Se vencer o confronto de hoje, o Sport poderá até assumir a liderança na próxima quarta-feira, quando enfrenta o operário do Paraná, em jogo atrasado da 16ª rodada. E aí torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para o confronto decisivo desta sexta-feira? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Sport Tudo. Até a próxima!